Fala aí na sala do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Cabuloso ter entrado na fase de pressão, né, por um erro zero pra manter a chance de acesso viva, né, porque, tipo, se a equipe perder ou empatar algum jogo aí pode dar adeus a chances de subir pra Série A ainda nesse ano, né. E segundo o matemático Moacir Martínez, da UFMG, o Cruzeiro vai precisar de 9 ou 10 vitórias nos 11 jogos restantes pra conseguir retornar à Série A em 2021, viu? O time pega a vitória nessa sexta-feira dia 11, né, que vai ser aí o jogo primeiro aí do Cruzeiro nessa arrancada agora dos 11 jogos finais, beleza? Essas partidas que faltam, a primeira agora contra o Vitória, fora de casa no Barradão em Salvador e o Cruzeiro vai precisar de os 3 pontos se quiser ainda continuar sonhando com o acesso, beleza? Mas antes da gente continuar no vídeo, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito pra se inscrever aí embaixo, ativar o sininho que aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos. Também dê seu like e deixe nos comentários se você acredita no acesso ou se você acha que a nossa briga ali é contra o rebaixamento mesmo ou se você também acha que a gente vai só terminar aí, vai cumprir tabela, vai ficar aí no meio, né, entre os 10 primeiros ali e ficar suave de boa, beleza? Porque, galera, o Cruzeiro, ele está em 11º lugar na Série B com 35 pontos, né, restando apenas 11 rodadas pro fim da disputa, né, e 33 pontos ali, né, abertos também a conquistas, né. E com a margem de erro pra conseguir o acesso à Série A cada vez menor, a equipe Celeste entrará ainda mais pressionada em campo aqui, daqui por diante, né. O próximo desafio é nesta sexta-feira, dia 11, contra o Vitória às 9h30 da noite no Estádio Barradão, em Salvador, né. Os atletas da Raposa, por exemplo, eles sabem da dificuldade, mas garantiram que estão focados no objetivo. Contra o CRB na última terça-feira, dia 8, o time empatou 100 gols fora de casa, né. E aí, galera, o Manuel disse o seguinte, abre aspas. Infelizmente, não conseguimos a vitória e agora é pensar no Vitória. Fora de casa, com foco total pra conseguirmos os 3 pontos lá. E são muito importantes pra gente. Neste momento é manter o foco e sabemos que é difícil, mas sabemos trabalhar pra gente conquistar. Ou melhor, mas vamos trabalhar pra gente conquistar essa vitória. Afirmou aí o zagueiro Manuel. E, galera, ao Super FC, por exemplo, o matemático Moacir Martínez atualizou os números que envolvem a tentativa do retorno do Cruzeiro à primeira divisão. E, tipo, o Cruzeiro vai precisar de uma margem agora de 9 a 10 vitórias nos 11 jogos restantes pra sonhar com a possibilidade de acesso, né. E agora a gente tá complicado depois desse empate aí com o CRB, em que o Cruzeiro poderia ter diminuído a nossa distância pro G4, né. Poderia ter caído pra 7 pontos, mas o que caiu pra 7 pontos é a distância do Cruzeiro pro Z4, né. Se eu não me engano o Figueirense venceu ontem, né. Então isso aí é uma coisa que deu algum probleminha ali pro Cruzeiro, né. A gente poderia ter colado, né, mas era um jogo difícil também. A gente entende isso aí contra o CRB, nunca é fácil vencer lá, né. Faz sempre partidas difíceis. E agora pela frente eu acho que o Cruzeiro vai ter muito mais partidas complicadas, né. A gente aí venceu um América, a gente venceu um Chapecoense, vencemos um Brasil de pelotas, mas a gente não consegue vencer equipes que parece que chegam e dão a vida, né. Que parece que aquele é o último jogo da vida dos caras e que eles querem que querem vencer, né. O Cruzeiro parece que ele não consegue, né. Eu acho que não é falta de vontade, porque a equipe tenta, mas não na hora ali de sobressair quem quer mais, né. Eu acho que o nosso adversário tá sempre prevalecendo, né. Sempre chega ali galera que corre até o último segundo, né. Nunca para, tá sempre na vontade, quer demonstrar trabalho também, porque o cara tá jogando contra o Cruzeiro e ele sabe que se ele fizer uma boa partida e deixar uma boa impressão pode ser ali uma chance na carreira, né. Então o Cruzeiro precisa encarar a Série B como Série B de verdade, né. A gente precisa parar de jogar um pouco na técnica e passar pra raça, pra vontade, né. Claro, a técnica deixa ali pro Felipão pra ele organizar melhor a equipe, né. E buscar ali a melhor maneira de atuar. Mas os jogadores dentro de campo tem que querer e tem que dar 100%, né. Eu sei que não é muito legal a gente ficar cobrando, porque os salários estão atrasados, eu sempre friso nisso, né. Mas eu espero que eles joguem aí pelo menos por nós ou pelo clube, né. Pelo menos por eles próprios, né. Não vai ser muito legal o cara ficar jogando mal aí de propósito, né. Então galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Tchau, tchau.